Fidelis! Fidelis! Mano, mano, mano! Cadê você? Fidelis, Fidelis! Meu Deus! Mano, mano, mano! O que aconteceu, mano? Emergência! Aliás, tá vermelho, Fidelis! Aliás, tá vermelho! O destino da Green Space e do PK-XD depende da gente agora, mano! E depende de você também! Então eu preciso que você preste muita atenção, beleza? Calma aí, calma! Fidelis, não pode perguntar muito, mano! É porque eu tenho pressa! Olha, eu preciso que você confie em mim, escute bem o que eu tô falando e preste atenção, tudo bem? Tá, beleza! Pode ser, mano! Ó, Fidelis, é o seguinte! Eu tô equipado aqui porque o Admin me mandou um alerta! Parece que o Ninda se revoltou com ele de uma vez por todas e agora ele tá realmente sendo do mal! Eu não sei se era um plano desde o início, mas parece que o Ninda tá acabando com o PK-XD! Ele capturou o Admin! O Admin pediu, me mandou um alerta pra eu tentar salvar ele! Mas você não pode comigo! Porque se você for comigo, a Green Space vai ficar sozinha! Então eu preciso de alguém na Green Space! Porque o Ninda sabe que a Green Space é a única coisa que pode salvar o Admin! Então ele vai querer atacar ela talvez em um momento! Então, se ele aparecer na Green Space, eu preciso que você esteja lá, tudo bem? Meu Deus, mano! Mas quanta... Nossa, quanta informação! Nossa Senhora! É, cara! Ora, eu preciso só que você... Eu vou falar! Sim! Equipe a sua armadura mais poderosa que você tiver e entra na Green Space! E fica lá, beleza? Porque eu vou atrás do Admin agora, tá bom? Tá bom, mano! Nossa, eu vou equipar aqui a armadura da Admin! E eu vou correndo pra Green Space, mano! Coloque em prática todos os nossos treinamentos! Eu confio em você, mano! Boa, eu vou correr! Pode contar comigo! Pode contar comigo! Beleza! Falou, falou! A Green Space tá aqui do lado, Fidelis! Aqui, 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 ó! Ah, tá aqui do lado, mano! Falou, 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 mano! Falou! Ah, e outra coisa! Se ele aparecer por aqui, você me liga! Porque daí eu volto pra tentar te ajudar, beleza? Tá, sozinho eu não vou aguentar com ele não, mano! Vai logo! De jeito nenhum! Me liga! Tudo bem? Tudo bem! Ai, meu Deus do céu, galera! Parece que o Ninda tá ruim! Brincadeira, brincadeirinha! O Ninda nem tá do mal! O Ninda não tá poderoso! Não tem nada de diferente acontecendo, galera! Simplesmente se trata de mais uma das minhas incríveis trollagens com os meus amigos! Então, ó! Já vai deixando muito, muito like nesse vídeo! E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho! Porque hoje, galera, nós vamos trocar muito! Mas muito mesmo, meu amigo Fidelis! Então, se inscreve lá no canal dele também depois desse vídeo! Porque ele vai merecer, né? Vai ser muito importante que você se inscreva por lá! Eu tô entrando aqui no Pet Shop pra quê? Pra eu vir aqui pro canto e me transformar... Ah, não! Não vou no Pet Shop, não! Eu vou lá na... Lá no... No salão de beleza! É isso mesmo! Vou vir aqui no salão de beleza! E aqui eu vou me transformar no Ninda, tá? Pra trollar o Fidelis, galera! Com certeza! Vou me transformar no Ninda aqui, ó! Essa cor aqui é o cabelo Dodge de mim, tá? Então a cor do cabelo do Ninda é azul! Eu acho que é esse mais pro roxo aqui! Beleza! Certinho! E agora vamos colocar, é claro, a armadura do Ninda pra trollar muito o Fidelis, galera! O negócio vai ser doido! Vamos colocar aqui o traje de Ninda! E agora eu tenho que colocar aquela máscara que o Ninda usa, essa máscara aqui! Tem que colocar o chifrezinho que ele e o Admin usam também, esse chifrezinho aqui! E agora vamos mudar a pele, que a pele do Ninda é branca! E vou colocar uma cara de bravo, né? Vou colocar uma cara de bravo que eu não tenho aquele rosto de cicatriz, né? Essa é a única falha que o Fidelis pode encontrar na nossa armadura de Ninda, no nosso Ninda aqui! Mas ficou muito top de qualquer jeito o Ninda aqui no PKXD pra trollar o Fidelis, galera! Então vamos nessa! Então, galera, o Fidelis acha que o Kirinha tá lá ajudando o Admin! E que o Ninda pode vir pra Kirin Space ou o que vocês acham que vai acontecer! É claro que o Ninda vai aparecer na Kirin Space! Tô mutado pra ele, galera! Vamos entrar aqui e vamos aparecer! Vamos lá, vamos ver se ele tá! Peraí! Ele não tá por aqui! Olha, ele tá ali, ele tá ali! Vou chegar, vou chegar! Cheguei chegante! Cheguei chegante! Não! Agora ele me viu! Agora ele me viu! Vou atrás dele, vou atrás dele, vou atrás dele! Eita! Eu vou atrás dele! Você não é do mal, Ninda! Você quer fazer isso, Ninda! Não, eu confesso sim! Vou dar dash nele, vou dar dash nele! Cadê, cadê? Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Ah, ele tá lá do lado! Vou lá, vou lá, vou lá! Toma! Meu Deus, ele ficou do mal mesmo! Ai, ai, ai! Eu preciso me esconder! Preciso ligar pro Kirin, me ajudar! Ele vai tentar me ligar! Boa, boa, boa! Ele vai tentar me ligar! Calma, vou deixar ele me despistar pra ele me ligar! Deixando um lugar aqui pra eu atender ele! Deixando um lugar aqui escondido pra atender ele! Boa, tô aqui! Vamos ver se ele vai me ligar! Alô! Hã? Calma, tá me ligando! Alô, Kira! Ô, oi, Fidelis! Tudo bem? Alô, Kira, mano! É o seguinte, velho! Corre pra Kirin Space! Que é o maldão! Não, Fidelis! Não, ai! Calma! Não! Não! Ah, ele me pegou, mano! Eu tô preso! É isso mesmo! Eu tô preso numa casa! Parece ser a casa do Ninda, Fidelis! E não tem pra onde eu ir, mano! Eu não consigo... Pera! Mano, Fidelis! O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Fala aí, fala aí! Meu Deus do céu, mano! Ai, meu Deus! Agora eu não sei o que fazer! O Ninda tá dentro da sua casa, mano! Eu me escondi aqui dentro da cama aqui... Calma, calma! Ele tá na Kirin Space? Ele tá na Kirin Space, mano! E ele tá malvado de verdade, velho! Ah, eu sei! Ele me prendeu aqui, mano! Eu era na emboscada! Eu não sei como é que eu vou escapar daqui! Mano, eu preciso que você proteja aí, mas... Fidelis! Ele é muito poderoso, mano! Não vai ter jeito! Ele é poderoso demais! Mas a Kirin Space vai acabar! E o PK-XD também! Sobre o domínio dele! Ele já era, Fidelis! Que isso? Ah, não! 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 Ai, meu Deus do céu! Eu preciso salvar o Kirin, velho! Boa, galera! Mutei, mutei, mutei! Vou chegar de Ninda agora! Onde é que será que ele tá? Deixa eu ver! Ele tá lá embaixo! Ele tá lá embaixo! Tá lá embaixo! Agora eu vou abrir o microfone! Eu posso agora até falar? Peraí, peraí! Deixa eu conversar com você! Não, não, não! Não mora no dia, velho! Ah, o seu amigo Kira está preso na minha emboscada! O meu irmão Tolo Admin também! Só restou você, Poupa Leão! E o Noylan está de férias! Então, o PK-XD será meu! Quais são suas últimas palavras? Iago Fidelis, se não ter! Ai, mano! Faz o seguinte, velho! A gente deixa a Kirin Space pra você! Só deixa a gente fazer o Kira, o Admin e o... Eu não quero essa porcaria de Kirin Space! Eu quero todo o PK-XD pra mim! Eu quero que esse jogo seja um jogo de trevas! Não, não, não acredito, velho! Ai, meu Deus do céu! Qual é a sua última palavra? Porque eu juro! Eu vou acabar com você! Eu juro pela minha cicatriz! É, minhas últimas palavras são... Cadê sua cicatriz? Cadê sua cicatriz? Quem é você, mano? Ah, mano! Ah, não, não acredito! Aí você passou dos livros... Você nem percebeu que eu tava sem cicatriz, mano! Você acha que eu vou ficar olhando pra cara do Ninda assim, bauvado? É verdade, mano! Com a máscara aqui fica diferente, né, mano? Fica estranho mesmo, com a máscara dá pra esconder um pouco! Eu pensei em colocar essa cara aqui, mas acho que ia ser pior, né? Você deveria colocar, sabe, a cara sua onde? O quê? Dentro da privada! Não, eu tô fora! Eu tô fora, eu tô fora! Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Não se esquece do like, se inscreve no canal, ativa o sininho e... Falou! Tchau, tchau! 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 Tchau.